Estamos de volta com o nosso programa da comunidade, vamos falar do cartão Avancar. O Avancar traz para os seus clientes a mais nova parceria com o restaurante da terra, peixes e petiscos. São pratos como banda de tambaqui assada, caldeirada de tambaqui, filé de tucunaré grelhado, tucunaré ou escabeste e tantos outros pratos de dar água na boca. E agora aceita o cartão Avancar, então não perca essa oportunidade de saborar os melhores pratos atrás da família toda para conhecer o restaurante da terra, peixes e petiscos. Funciona todos os dias das 11 da manhã às 3 e 30 da tarde e para outras informações você pode ligar para o 3877 4762 ou entre em contato pelo WhatsApp 993 40 9604. Use o cartão Avancar no restaurante da terra, peixes e petiscos, porque com ele você só tem a ganhar. Está ouvindo aí, né? Com ele você só tem a ganhar. Olha só, gente, são 12 horas e 22 minutos. Deixa eu trazer para você uma informação aí do legado do nosso, do nosso não, né? O legado do antigo governador do estado do Amazonas, Amazonino Mendes. Deixou o cargo e recebeu como último salário um montante que ultrapassa meio milhão de reais. É engraçado porque no portal da transparência só apareceu agora, em janeiro, esse salário que deveria ter sido colocado lá alguns dias antes do recebimento do salário de dezembro, que se eu não me engano os funcionários públicos recebem no dia 22, 23, no mês de dezembro, tem um dia diferente de recebimento. E só começou a constar na sexta-feira à noite o salário de mais de meio milhão de reais sem desconto nenhum. Quem também teve que explicar foi a procuradora do estado. Vamos acompanhar na reportagem? A informação foi divulgada no portal da transparência do estado do Amazonas. Na publicação, o ex-governador recebeu 545.748,93 reais em dezembro de 2018. O valor é 18 vezes maior do que o salário de novembro, que foi 30 mil reais sem nenhum desconto. Mesmo com esse valor alto, a Procuradoria-Geral do estado não se manifestou contrária aos processos administrativos que o estado pede. Nossa equipe tentou contato com o ex-governador Amazonino Mendes para falar sobre o assunto. E segundo a assessoria deles, o valor é referente a uma pensão especial requerida por ele em janeiro do ano passado e acatada pela Procuradoria-Geral do estado e Secretaria de Administração e Gestão. O valor é referente ao período de janeiro de 2013 a janeiro de 2018. Como Amazonino já tinha sido governador em outros anos, teria direito a essa pensão, que é semelhante à dos desembargadores do estado. Esse salário de dezembro assustou o atual governador Wilson Lima, que assumiu o governo do Amazonas em menos de quatro dias. Ele falou sobre o caso durante uma visita a um hospital da zona norte da capital. O que foi feito pelo ex-governador não foi feito contra mim, não. Essas maldades que foram feitas foram maldades feitas contra o povo, contra o cidadão. Ele foi para a televisão dizendo que ia ajudar a atual gestão, mas pelo contrário. Ele fez foi atrapalhar e o que ele pudesse fazer de maldade ele fez. Então, assim, eu não vou processar porque não tenho nada contra ele. Eu, enquanto pessoa, não tenho nada contra ele. Agora, na condição de governador eleito com a votação recorde, tem o compromisso de resguardar o dinheiro do cidadão, o que é de interesse do cidadão. E a gente vai mandar para os órgãos de controle para avaliação. O ex-governador Amazonino Mendes ficou no governo por um ano depois da eleição suplementar no estado do Amazonas. E deixa o cargo sob investigações do Ministério Público do Estado por mau uso do dinheiro público. E aí, quem vai determinar se está correto ou se não está, são os órgãos fiscalizadores que, nesse momento, estão em recesso. O Ministério Público está em recesso, a Defensoria Pública está em recesso, funcionando por regime de plantão. E a Procuradoria, se eu não me engano, também tem recesso, né, diretor? Não tenho certeza com relação à Procuradoria, mas os órgãos jurídicos estão em recesso. A Procuradoria também defende o Estado juridicamente. O Tribunal de Contas do Estado não vai comentar a respeito do assunto no momento, porque também está em recesso e a Presidente está fora do país. Mas a questão será analisada quando as prestações de contas de 2018 entrarem no tribunal em março deste ano. O TCE avalia a execução do orçamento e se os percentuais constitucionais foram cumpridos. Neste momento, quem pode explicar com precisão a respeito do caso é o secretário que pagava a folha. E certamente, se for constatada a ilegalidade durante o julgamento das contas da Secretaria de Administração do Estado, o gestor deverá responder a respeito, responder o processo administrativo. Mas o dinheiro caiu na conta e realmente são 12 horas e 26 minutos. Se o dinheiro caiu na conta, eu questiono. Toda e qualquer análise com o dinheiro deve ser feita antes de acreditar o valor, o valor deste meio milhão de reais na conta de um servidor público. Nós estamos falando do servidor público. Se ele é governador, se ele é deputado, se ele é isso, se ele é não sei o quê, porque ele é funcionário público. E outra, um ano e meio inteiro, e são gastos aí de 2013, 2018, né? De 2013 a 2018. Recebeu antes por quê? Porque não estava na máquina, né? Para mim, ele foi lá, entrou na máquina e falou, agora eu vou receber, eu não quero nem saber, nem que eu tenha que me pagar e depois a gente vê se está certo ou se está na hora de me pagar ou não. Então, infelizmente, no fingir dos ovos, no último minuto do segundo tempo, no último segundo, segundo tempo, ele se paga, né? Porque ele foi pago, ele se pagou, né? Ele se pagou e aí agora que a gente vai saber se é realmente legítimo, se o momento era esse, se o valor estava correto ou se não estava. Infelizmente, a gente vê mais um arrobo aí, né? Do governador, do então governador Amazonino Mendes. 12 horas e 27 minutos, mas a gente vai ficar de olho, né? A gente vai ficar de olho para fiscalizar isso aí. Uma quadrilha especializada em roubos de veículos foi presa, mas um homem foi preso também por roubo de veículo e um foragido foi recapturado. Ele estava, desde 2016, procurado pela Justiça. Quem traz todas essas informações é Bruno Fonseca. Olá, Márcia, é isso mesmo. A equipe da Delegação Especializada em Roubos e Furto de Veículos conseguiu prender, colocar atrás das graves, esses homens que a gente está vendo aí no vídeo. Pelo menos cinco, Márcia, especialistas em cometer arrastões na cidade e também roubar veículos aqui na capital amazonense. No dia 1º, já aí de janeiro, a polícia já vinha investigando esse bando que comete esse ato de criminalidade. Cometia, né? A polícia conseguiu prender também mais um outro homem que foi ali no dia 6 de março, pelo menos, interceptado. Ele tinha roubado esse voyagem que a gente está vendo aí. E também um outro homem, o Osmari, ele estava, pelo menos desde 2016, foragido do sistema penitenciário e foi recapturado pela polícia. Setenciado aí há pelo menos 12 anos por estupro e atentado violento ao pudor. Conseguimos identificar que na madrugada do dia 6 esses indivíduos estariam numa casa de show situada no bairro Dom Pedro. As equipes se deslocaram para o local informado. Fizemos uma campana por algumas horas. Conseguimos, então, identificar a aproximação deles onde houve a abordagem e com eles foi encontrado esse material que está sendo disponibilizado para a imprensa. Durante o desdobramento das investigações foi possível identificar a outra ocorrência de um roubo de um voyagem que havia acontecido na madrugada daquele mesmo dia. As equipes se deslocaram à região do bairro Glória onde foi possível capturar aí o Felipe que foi o responsável por assaltar esse indivíduo e levou o voyagem que está sendo apresentado também lá fora. O Osmari, ele receptou alguns produtos que foram aí decorrentes do roubo do voyagem. No momento que chegamos na residência dele ele tinha alguns equipamentos que eram do veículo voyagem e quando fizemos as análises e as pesquisas em relação à sua vida pré-agressa foi constatado que ele responde já ele já cumpriu a execução penal pelo crime de estupro e na época atentado violento apudou e agora será encaminhado também ao sistema penitenciário. Agora todos esses vão pagar pelo que fizeram, né, Márcia? A justiça seja feita. Eu vou ter você no estúdio. Obrigada, Bruno Fonseca. Com certeza a justiça deve ser feita porque a polícia está fazendo o trabalho dela que é tirar da rua o criminoso. 12h30, vamos lá lá saber quem é que vai ganhar o nosso bolo da vovó Tereza de hoje? Não diga alô, diga. Bolo da vovó Tereza, a primeira casa de bolo caseiro de Manaus. Vamos lá para o Terra Nova. Atenção, alô. Primeira casa de bolo caseiro de Manaus. Bolo da vovó Tereza, primeira casa de bolo caseiro de Manaus. Acertou! Que show! Acertou! Quem está falando? Eu adoro! Adoro isso! Quem é que está falando? É a Dona Maria do Socorro. Dona Maria? Do Socorro. Dona Maria do Socorro, muito obrigada pela alegria e pela felicidade de ligar para a gente, viu? Fale com a nossa produção. Não desliga não o seu telefone aí, que elas vão combinar com a senhora para a senhora vir buscar seu bolo. Tá bom, Dona Maria? Você está falando com a produção já? Obrigada, gente! Obrigada a você que acompanhou mais essa edição do nosso programa da comunidade. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueça que eu viajo hoje, volto na próxima segunda-feira para continuar aqui o nosso programa. Quem vai apresentar, então, terça, quarta, quinta e sexto programa é a Patrícia de Paula. Então, fica ligado aí. Próxima segunda a gente se vê de novo.